Pode ficar com meu coração, Trash. Arranjei o melhor. Você anda meio distante depois que saiu da lanterna. Tá escondendo alguma coisa? Tô. Eu conheci alguém lá. Um fantasma. A gente se apaixonou e teve um monte de fantasminha. Trabalho melhor sozinho. Disse ele, bravo e mal-humorado. Pureza e paz. Só não sou tão bem quanto antes. Oi, amor. Como é bom ouvir isso de novo. Nunca vou deixar te machucar, hein? Não se esqueça de lutar por si também. Obrigada por salvar meu marido. Você é a Senna? Eita cara sortudo. O Lucian já me falou muito de você. Tudo coisa boa, né? Aí sim, é o Veigar. Lorde Veigar, por favor. E olá, Senna. Veigar, eu trouxe a escuridão. E eu trarei a destruição. Se me trouxer a escuridão, Senna, talvez eu te deixe viver. Sua sorte é ser fofo, Veiguinho. Juntos, Senna. Podemos dominar o mundo. É, deixa a dominação do mundo pra você. O caminho foi longo. E ainda falta muito. Quem me dera, só o amor bastasse. Para os mortos e os corrompidos, eu trago paz. Não haverá paz até que eu tenha minha rainha de volta. Quando a névoa invadiu minha ilha, os portões de Demacia se fecharam. Será que vão abrir quando vocês precisarem de ajuda? Beleza eterna, Elise. Isso sim é uma maldição. Outro pesadelo? Tá. Serve pra treinar a tira ao alvo enquanto eu durmo. Cavalinho! O que foi? Não posso achar nada fofinho, né? Fugir não devia ser parte do plano, Kai'Sa. Sobreviva à luta, não ao medo. Você me salvou, Lucian. Salvamos um ao outro. Lucian sabe derrubar minhas barreiras. Só um cara teimoso desses pra me enfrentar e também me amar. Na escuridão, todos se redescobrem. Quando corremos pra luz, as sombras vêm logo atrás, Lux. Fique preparada. Todo esse tempo, Morgana, e você ainda carrega tanto rancor. Escuridão? Bem-vindo ao meu mundo. Oi, sou eu. Aquela que você ficou caçando a vida inteira. Deixei um vivo. Força do hábito. Já sofriu bastante? Ou só me deixam em paz quando eu viro um cadáver? Eu até te libertaria. Mas suas vítimas já estão na fila. Conheço as formas mais antigas e sagradas de quebrar sua fuça no escuro. Eu escuto correntes e já vou pegando a minha arma. E eu tava certa. Você não é meu dono, Trash. Não tenho medo de você. Lucian pode te ver como um inimigo, Trash. Mas pra mim, você é só uma pedra no caminho. Bem no meio da sua lanterna, tem uma alma miserável e assustada. Acho que é a sua. Quer pegar a minha alma? É só atravessar a névoa. Vene, pode mirar no meu coração depois de achar o seu. Eu sei onde a ruína começou. Ela flui dentro de nós dois. Gatos merecem amor. Mesmo quando não precisam. E usam um livro pra bater na sua cara. Sabe a única coisa maior do que essa arma? Se eu erro em ficar na frente dela. Se tem um problema comigo, agora são dois. Um pra cada cama. Se levar pro lado pessoal, vai se arrepender.